Olá, meus amores! Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conhecer um dos órgãos dos sentidos. Bem legal! Sabe por quê? Porque através dele a gente consegue sentir o sabor dos alimentos. Quem sabe o que é? Olha lá a imagem! Nossa boca, nossa língua. É pela nossa língua que a gente consegue sentir o sabor dos alimentos, sabia? Então, olha só, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse órgão, nós vamos precisar de três potinhos. Olha só, eu tenho aqui um potinho com limão, certo? Tenho aqui um potinho com bolachas salgadas e tenho um potinho com banana. Vocês vão experimentar? Os três, certo? Um de cada vez. Primeiro vai experimentar a bolacha, depois vai experimentar o limão e por último vai experimentar a banana. Que sabor vocês sentiram quando comeram a bolacha? Será que a bolacha é doce? Essa aqui? Será que ela é azeda? Será que é amarga? E o limão? Será que o limão é doce? Ou será que ele é azedo? A banana! Quem gosta de banana? A banana, ela é doce ou ela é azeda? E aí? Vocês gostaram de experimentar esses alimentos? Vocês perceberam que quando a comida encosta na língua, a gente sente o sabor? Pronto. Agora, vou colocar ela aqui, tá bom? Agora nós vamos pegar o nosso material, que é o nosso livro de experiências. Olha ele aqui. Nosso material de apoio. Olha ele. E nosso portifólio. É o que nós vamos precisar para fazer a atividade agora. No nosso livro de experiências, nós vamos abrir na página 27. Olha ela aqui. Olha! Igual o potinho que o Tia a gente mostrou agora, não foi? Ó, um potinho com banana, um potinho com limão e um potinho com bolacha. Vocês experimentaram os três alimentos, não foi? E qual foi o alimento que vocês mais gostaram? Foi a banana? Foi o limão? Ou foi a bolacha? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão marcar o alimento que vocês mais gostaram. Se foi a banana, marca ela. Pode circular, pode fazer um X ou um tracinho. Se for o limão, marca o limão. Se for a bolacha, marca a bolacha. Certo? Depois que marcar, nós vamos pegar o nosso material de apoio. O nosso livro de material de apoio, no início ele tem os adesivos. Lembram? Pronto. Na página 10, temos aqui, ó. Olha que legal! Os adesivos de banana, limão e bolacha. Vamos precisar desse material aqui. E vamos precisar também, na página 25, esse pedacinho aqui, ó. Só esse aqui embaixo, certo? Podem destacar. Eu já destaquei o meu, olha só. Destaquei os alimentos, que são os adesivos, e destaquei esse pedacinho aqui. Nesse pedacinho, vocês vão pintar essa parte branca aqui em cima. Olha só. Vou pintar de vermelho, tá? Pintei um lado e pintei o outro. Vou mostrar como ficou. Olha como ficou. Bom? Agora vai pedir ajuda para a mamãe ou para o papai. E vai dobrar essa parte aqui para trás, essa aqui também para trás. Depois vai dobrar para frente, e aqui também. Olha só que formou. Tcharam! Uma boca! Que legal! E ela abre, ó. Ui! Então, depois que fez a boquinha, nós vamos para o nosso portfólio, onde nós já colamos a visão, a audição, o olfato, o tato. E tem um espaço aqui no meio. Nesse espaço, é onde nós vamos colar a boca, certo? Então, vamos passar um pouco de cola. deixa eu abrir aqui a cola, tá? Deixa eu trocar a cola. Passei aqui um pouco de cola, e vamos colar. Olha como ficou legal. Vou mostrar para vocês. olha que legal. Olha a boca. Mas, além da boca, nós temos os adesivos. Vocês podem escolher só um, ou podem colar os três. A banana, vou colar aqui bem pertinho da boca, olha só. Colei a banana. Vamos colar o limão. Aqui também, vou colar aqui em cima. O limão. E vamos colar a bolacha. Vou colar desse lado aqui. Olha que legal. colamos tudo, não foi isso? Nosso portfólio está pronto. Terminamos os cinco órgãos dos sentidos. Olha só. O primeiro, visão, nossos olhinhos. O segundo, audição, nossos ouvidos. O terceiro, o olfato, que é o nosso nariz. O quarto, o paladar, nossa boquinha. E o quinto, o tato, nossa mãozinha. Não ficou legal? Pronto. Está pronto o nosso portfólio. Agora, vamos voltar lá para o nosso livro de experiências, porque do outro lado tem um espaço. E nesse espaço aqui, nós vamos colocar algumas palavrinhas. Quais foram os alimentos que a gente mostrou aqui? Foi a banana, não foi? O limão e a bolacha. Foram os três, um, dois, três, não é isso? E nós vamos colocar o nome dos três alimentos aqui nesse espaço. Vamos colocar a banana, vamos colocar limão e vamos colocar bolacha. Colocamos as três palavrinhas. Vocês lembram da letrinha dessa semana? Qual foi a letrinha? Deixa eu fazer a letrinha aqui. letrinha C. A letrinha C. Então, qual dessas três palavras aqui tem a letrinha C no nome? Quando vocês encontrarem ela, vocês vão pintar a palavra toda, certo? Pintar toda a palavrinha que tem a letrinha C. As que não tiverem, não precisa pintar, certo? Essa foi nossa atividade de hoje. Se preparem para amanhã, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijão, fiquem com Deus, certo? Tchau!